Odiado por muitos e amado por poucos, hoje vamos falar sobre Premunição 4. E esse odiado por muitos e amado por poucos, na verdade, eu tava me referindo ao meu irmão. Tem muita gente que gosta e muita gente que também não gosta dele, por causa dessa simpatia. Nossa, carisma e pessoa, né? E hoje eu trouxe o Premunição 4, em vez de trazer o 3, por motivos de não ter o 3 nem o streaming. Eu tenho o DVD do 3, mas aí eu tava num dia tão cansado que eu falei Ah, vou ter que pegar o DVD, ligar o DVD, colocar ele lá dentro. Então não rolou. E o 4 tá no HBO Max, então hoje vamos falar do 4, que é o pior filme dessa franquia. O melhor filme da franquia. Não, é mentira. O filme acabou e ele falou mal do filme. Premunição 4 é o filme que eles fizeram em 3D e por esse motivo é um filme extremamente exagerado. As mortes, na verdade, não são mortes criativas, são mortes feitas para serem 3D. E acaba que o filme não tem nenhum roteiro, nenhuma cena realmente grandiosa. Algumas cenas até são impactantes. Sim, por exemplo, a do shopping é uma cena memorável. Assim, eu pelo menos, sempre que falo de Premunição 4, lembro da cena do shopping. E eu fui assistir Avatar 2 e muita gente da empresa tava subindo a escada ao mesmo tempo e a escada rolante parou e alguém falou Meu Deus, isso só me lembra de Premunição 4. Tá aí, viu? Uma cena marcante. E uma cena marcante também é do caminhão no final. Eu lembrava do filme por causa dela também. A cena do caminhão. E do carro, dos carros lá. Ah, não. Nossa, eu odeio essa Premunição. Mas aquela cena dos carros é a mais marcante. Não, sim, todo mundo lembra do filme como acidente de carro. Porque todos os filmes da franquia Premunição são marcados por uma Premunição. Então todo mundo geralmente lembra da Premunição. Igual, primeiro é o avião, segundo é o acidente de carro, na rodovia. O terceiro é o do parque. O do acidente de carro eu não lembrava. Como você não lembrava? Não, eu lembro qual que é, mas eu tô falando antes desse seu filme, que eu já tinha assistido, eu não lembrava disso aí. Mas eu lembro de todos. E também o quinto é o da Ponte. Ah, tá. Porque ele saiu do ônibus escolar lá? Não, não é o ônibus de trabalho, né? Não é escolar, é o ônibus de trabalho. Mas a gente vai assistir o cinco ainda. Não sei quando. É, algum dia. Mas, voltando a falar sobre o quatro, o quatro, ele acontece no autódromo, né? Os carros tão ali rodando, 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 a Premunição se inicia. A gente vê os amigos ali sentados na arquibancada. Cada um é um tipo de estereótipo. É incrível como esse filme conseguiu ser a mesmice da mesmice. Parece que eles nem foram ali adiante pra pensar numa coisa diferente. Se você notar, cada personagem é um esquétipo, assim, um escopo do que a gente já viu em vários outros filmes. Diferente de outros filmes da franquia, que, óbvio, às vezes os personagens, eles são realmente mais estereotipados, igual as Ashley's no Premunição 3, mas eles saem, às vezes, fora da curva, igual a Wendy no Premunição 3. O Nick é o nosso protagonista desse quarto filme. Ele é um protagonista até que convincente, mas eu acho que ele é o protagonista mais banana. O Alex, no primeiro filme, era banana. Mas o Nick, nesse quarto filme, pelo amor de Deus... E ele e as premonições dele. Tipo, não há nada a ver as premonições. Então, exatamente, as premonições desse quarto filme, elas são muito estranhas. Tipo, as premonições... Parece uma tesoura. Não, as premonições dos outros filmes, elas são... Fazem um sentido. É, elas acontecem num ambiente, tipo, um vento bate, uma coisa acontece, sentem calafrios. Esse filme até traz o calafrio em alguns momentos, como, por exemplo, na cena da premonição, onde o Nick sente o calafrio e aí tudo começa. Mas, nesse filme, eles fizeram a premonição dessa forma, com flashes estranhos e coisas aleatórias. Não, era só um objeto, tipo, uma tesoura vindo na direção. É, então. São coisas aleatórias pra fazer o filme 3D acontecer. Porque as cenas desse filme, eu lembro que eu assisti em 3D no cinema. E é horrível. Assim, é um 3D computadorizado. Não é a cena descendo, igual o Avatar em 3D. Vou dar um exemplo agora atual. Eu assisti em 3D e, tipo, não era exagerado. Tinha cenas que eram mais 2D, assim, pé no chão. E tinham cenas que saíam da tela e viam na sua cara. Umas cenas de uns floquinhos vindo, é muito legal. Mas, esse filme, eles exageraram num nível de 3D. Que as mortes tinham que ser grotescas e sangrentas e expositivas por causa do 3D. As premonições tinham que ser, sei lá, aleatórias por conta do 3D. O 3D, basicamente, estragou tudo desse filme. Até as premonições, que são o ponto-chave. O que eles não fizeram em Pequenos Espiões, acho que era o 3, que era pra ser o filme 3D, ficou perfeito. É perfeito também. Não, é muito bom aquele filme lá. Aquele filme é muito bom. Não, o 3 não é tão ruim quanto o 4. É o 3, que é o do 3D? É, o 3 é o 3D. O 4 também é 3D. Só que o 4 é com aquela nova família. Ah, tá. Que é ruim. É o pior de todos. Eu acho que o Pequenos Espiões 3 em 3D só funcionou porque, primeiro, ele foi feito na época... Não, ele foi feito na época do óculos coloridinho. Ah, tá. Que veio no CD que a gente comprou uma legal. E era uma coisa, assim, básica, né? Era divertido de assistir, mas era básico. Era básico. É. Era só um papel com dois plásticos. Não, e o filme inteiro foi feito em tela verde. O conceito do filme era ser dentro de um videogame. Então, fazia sentido alguma cena, sabe? Mas esse era na vida real. E nada aqui parece a vida real. Tudo é exagerado. É uma bosta. É, então... Tipo, a cena da escada rolante que, por incrível que pareça, as últimas três escadas rolantes caíram. Tinha um triturador embaixo dela. Não faz nenhum sentido. Aquele do cara pegando fogo lá, sendo arrastado nazista lá. Essa cena foi uma das piores mortes, na verdade. Tipo, não fez nenhum sentido. E assim, premonição, às vezes, tem mortes exageradas. E mortes que a morte dá um empurrãozinho pras coisas acontecerem. Tipo, a porta do carro fechando, a música ligando, o carro começando a andar. Sabe? Tem mortes que são coerentes, que você fala. Ah, isso poderia ter acontecido se essa coisa acontecesse aqui, fazia isso aqui e tudo lá. É, então, tem mortes que a gente acredita que acontecem. Que fazem sentido acontecer. A da Monterrussa, por exemplo. É uma morte que, se você for pensar... Eu fiquei com trauma de Monterrussa depois de ter assistido a Premunição 3. Mas é uma morte que acontece. Só que a morte daqui, do Premunição 4, parece que eles fugiram da lógica. Não que tenha lógica na maioria das mortes, mas... Aqui foi a lenta. As minhas favoritas são a do cinema. Eu adoro a cena do cinema, que explode. A gente tá falando da Premunição ou da... Depois da Premunição, que é a salvação? Eu gosto muito da Premunição, da cena do cinema. Aí, depois, ele salva e a gente vê a cena acontecendo de uma perspectiva diferente. É a do prego, não é? O que é. É. Aqui, ele fica preso na parede com prego. É, quase conclui a Premunição, mas ele consegue salvar todo mundo. E aí, eu até fiquei pensando, na época que eu assisti essa cena do cinema, por ele ter salvado o cinema inteiro, porque muita gente no cinema ia morrer. Será que as pessoas do cinema vão começar a ter premonição e um por um vão começar a morrer? Por quê? Porque ele salvou as pessoas do cinema. Era pra ter morrido um monte de gente ali. Mas só funciona com a primeira premonição. Não, mas ele salvou. E se tiver alguém que tem uma premonição lá dentro do cinema e quer explodir... Aí já é um... Como é que é o nome? É um Inception. Eles poderiam ter seguido num caminho assim. Feito um premonição 4.1, focando nos sobreviventes do cinema. Nossa, olha, eu vou mais além do que os próprios roteiristas. Mas, então, eu gosto muito da cena do cinema, da premonição. Curto também a cena final do caminhão. Eu acho que é uma cena divertida, porque eles acham, tipo, todo mundo... Ai, a gente sobreviveu, estamos aqui. Igual no primeiro filme. Que eles acham, tipo, sobrevivemos. Daí vem a placa, pá. É verdade. Só a Clea sobrevive. Mas eu gosto... Nesse premonição ninguém sobrevive. Não, ninguém sobrevive. Mas eu gosto dessa falsa sensação que eles tiveram de... Estamos bem, aaaah. Não, não estão bem. Na verdade, um fan fact que poucos sabem e que eu descobri recentemente porque eu fui fazer um vídeo no TikTok. É que os sobreviventes do segundo filme, que até então eram os únicos sobreviventes da franquia inteira. Porque se você for pensar, do primeiro morreu o Alex, morreu a Clea e acabou. Tipo, todo mundo dos sobreviventes do primeiro morreu. No segundo, sobreviveu ali o policial e a que dirigiu o carro. Aí a gente fala, tá, tipo, eles sobreviveram, foram os únicos. Porque no terceiro, todo mundo morre no acidente de trem. E, enfim, todo mundo da franquia morre, não tem sobrevivente. Mas daí no terceiro, se você assistir prestando atenção, tem um recorte de jornal que aparece, na versão estendida, falando que os dois sobreviventes do segundo filme morreram. A Kimberly e o policial Thomas. Eles sobreviveram no final, lembra do cenário da churrasqueira que explode, assim? Sim, 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 que o irmão dele cai. Isso. Então, eles sobrevivem no final. Explode a churrasqueira, mas eles estão vivos. Só que aí tem um recorte de jornal em Premunição 3, que fala que os dois foram engolidos por um triturador. E morreram num acidente misterioso. Isso tá na versão estendida. Então, não é canônico na franquia. Tipo assim, ele não entra como se fossem mortes confirmadas. Porque tá numa versão separada, não é de cinema. Mas, se a gente for pensar, eles acabaram morrendo também. Então, ninguém sobrevive. E aí segue o ciclo, né? E isso é uma coisa que pouco sabe. Mas, continuando a falar sobre as mortes de Premunição 4, eu acho que foram só essas duas mesmo que eu gostei. Porque o resto eu achei tão bobo. Não foram mortes memoráveis, pra falar a verdade. Teve aquela do extintor que foi sem graça. Que não é nem o extintor aquilo. Que era um cilindro de oxigênio, sei lá. Teve também a do... Depois da Premunição, que o pneu vem assim na cabeça da mulher e mata ela. Foi impactante, mas foi uma cena pra ser 3D. Essa daí era pra ela morrer, né? É, tipo... Porque ela tinha morrido na Premunição lá dentro. É, é a primeira. Pela... Como é que é o nome? Pela roda. E ela morreu de novo lá fora. Então, ela morreu na Premunição de uma forma e morreu da mesma forma, só que em outro lugar. É, qual mais? Também teve... A da Pedra, que é... A da Pedra... Qual? Ah, a da Pedra. Essa é legal. É, mas eu acho muito boba. Tipo assim, ela é legal, ela é legal porque faz sentido no contexto. E é legal também a preparação. Eu acho que essa é uma das cenas mais intensas. Porque a preparação antes da morte acontecer, com a gente vendo o negócio assim de spray chegando perto da chapinha, o ventilador pronto pra cair, o negócio que caiu no chão. Então, a morte tava preparando... Os moleques derrubando... É, derrubaram... É, se caindo, assim, derrubando o suco. Pra demorar ela pra sair. Então, assim, é legal porque a preparação foi tensa, sabe, pra morte. Mas aí a morte, do nada, ela abre e vira, puf! A pedrinha que os meninos jogaram foi no olho dela. Foi impactante? Foi impactante. E se você pensar, os meninos não eram pra morrer na Premunição, porque eles não morrem, né? No final das contas, eles morriam. Eu acho que eles morriam na Premunição. Ah, não, eles corriam. Eles corriam, é, eles corriam. A mãe que morria. Mas, eu achei impactante, só que, tipo, é isso. É uma cena memorável, vai. Sempre quando a gente lembra de Premunição 4, essa cena vem à cabeça. A cena da água, lá da piscina, do cara sendo sugado pelo pestino, né? Falar mais bonito. Também vem à cabeça. Eu acho que só mais essas. E a do caminhão, que eu já falei. Mas eu não acho nenhuma morte muito uau nesse filme. Eu acho, na verdade, a maioria das coisas que acontece boba. E, é isso. E você, como você acha? É, só a da pedra mesmo. E a do carro, lá, a primeira Premunição. Que legal. Ah, eu acho tão ruim o... Eu acho a cena do autódromo muito ruim, por conta da computação gráfica da cena. A cena dentro do autódromo, que a gente sabe que é um autódromo de verdade, que foi gravado assim, é legal. Mas aí, quando focam nos personagens na arquibancada, é tudo computação. A viga é de computação. O pessoal atrás da computação. Dá pra ver. As pedras caindo, né? As pedras caindo. É horrível. Meu Deus, parece filme do sci-fi. Sabe aquele filme de baixo orçamento? Sabe aquela cena que ele... O cara é empalado? O principal... Sim, sim. É o... Então, é feita pra ser 3D. Esse é o problema desse quarto filme. A história já não era boa. E aí, eles fizeram tudo pra ser 3D. E ficou ainda pior. Então, é isso, sabe? É teu cachorrinho novo. Por isso que tá complicado de gravar. É, tá complicado de gravar qualquer coisa aqui com ele. Mas é isso. Esse foi o vídeo de Premunição 4. Como eu disse, é um filme que peca no roteiro, peca na montagem, peca nas mortes. No filme. Peca nos filmes. Tudo que era possível fazer de errado, eles fizeram. Porque o 3, pra mim, é muito bom. Aí, chega no quarto filme e eles fazem uma cagada tremenda. Não é? Até você assistiu o filme e não gostou? Sim, eu não gostei também. Viu? Vocês ouviram? Ele fala. É. Mas era isso. Ai, Samuel. Ele é um chorão. Ah, o nome do meu cachorro é em homenagem ao Sam, de Supernatural. Então, é isso. Esse foi o pior filme da franquia. Tô esperançoso pra o sexto filme. Que, pra quem não sabe, tá em pré-produção. E logo mais estreia no cinema. Mas, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e comentar muito. E até o próximo vídeo. Quem sabe de pré-monição 3. Ou do 5. É isso. Só fala, Jordan. Tchau. Tchau. Tchau.